Este usuário está mais satisfeito com a segurança nos terminais? Antigamente, toda hora a gente via grito das pessoas, correria nos terminais, a gente via que alguma coisa estava acontecendo, de assalto, furto, essas coisas. Agora você já não vê mais isso, muito difícil. Os terminais também, cheio de policiamento, achei bom, andei tranquilo. Aí eu acho que melhorou muito, acho que não, certeza se melhorou foi muito. Mas tem gente que ainda não se sente seguro. Mais ou menos, né? Porque os policiais se prendem hoje, aí mais tarde eles estão soltos do mesmo jeito. Dados da Polícia Militar apontam que em dois meses, o número de roubos no transporte coletivo apresentou redução de quase 70%. Os furtos recuaram 43%. A comparação é com o mesmo período do ano passado. Isso mostra que nós estamos no caminho certo, que há uma construção que nós devemos seguir, né? Para que nós possamos chegar ao ideal de segurança pública para essa pessoa, para o usuário do transporte coletivo. Além do batalhão nos terminais, a Polícia Militar também desenvolve o projeto Viagem Mais Segura, para inibir os furtos e roubos dentro dos ônibus. Várias ações da Polícia Militar resultaram nessa diminuição de ocorrências dentro dos terminais. Uma delas é esse organizador de fila aqui, que contribui para que aquele policial que está no seu dia de trabalho possa enxergar melhor quando os passageiros vão entrar no ônibus. Outra coisa agora aqui já no Padre Pelágio é este totem, que ainda não está plotado, mas por aqui o usuário do transporte coletivo já pode vir em busca de socorro. Basta apertar neste botão. A Polícia Militar diz que a segurança nos terminais vai ser cada vez mais permanente. É claro que essa unidade vai permanecer sim com essa atividade preventiva, que é de trazer segurança pública para o usuário do transporte coletivo. Nós temos agora, por exemplo, a festa de Trindade, onde nós vamos estender o policiamento durante realmente o período de 24 horas, com a presença dos nossos policiais, porque nós sabemos que o eixo Anhanguera vai ser utilizado da Praça A até a Basílica de Trindade, então nós vamos estar mais presentes ainda com o nosso batalhão de terminal.